O jeans é a calça, calça jeans. O índigo é o tingimento azul. E denim é a construção da sarja de Nîmes, que era uma cidade no sul da França, cujos marinheiros usavam uma sarja reforçada. E aí, nessa rebeldia dos anos 50, do James Dean, nós começamos a trazer para a nossa indumentária, que fez com que, no início da década de 80, o jeans tivesse uma importância muito forte e uma explosão muito grande dentro da indústria nacional. Essa trajetória, essa evolução da matéria-prima, da modelagem, do conceito de vestibilidade, das formas, das alternativas, foi um experimento extremamente interessante transformar uma matéria que, a princípio, não era vista como a mais fashion de todas num produto de extrema importância dentro de um cenário de 40 anos dentro da história da moda brasileira, compor de uma forma tão inusitada o guarda-roupa hoje.